Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja Newchic. Pra quem me acompanha já sabe que a loja Newchic é parceiraça aqui do canal, né? Tá sempre me enviando produtos e, gente, eu sempre pego coisas pra casa, tá? Lá no site da Newchic não tem coisa só pra casa, tem roupas, sapatos, gente, tem de tudo que vocês imaginarem. Tem coisas pra costura, bolsa, acessórios, enfim, tem de tudo. Vale super a pena você dar uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês da loja. E assim vocês conseguem ver tudo que tem no site deles. Detalhe super, mega, ultra importante. Gente, Leitoras do Alfinetadas da Moda tem 15% de desconto em qualquer compra. É só você digitar o cupom que eu vou deixar aqui, esse código que tá aqui embaixo no box de informação, que vocês conseguem 15% de desconto na compra de vocês, tá? Gente, eles já são há anos, como eu disse, já são há anos, parceiro. Estão sempre me enviando coisas e eu sempre pego coisas pra casa, né? O foco do canal é costura, mas vocês gostam muito de coisas pra casa. E, gente, se tem uma coisa que eu estou apaixonada e quem me acompanha aqui já sabe, já até cansou de ver, é esse kit aqui de peças de cama deles. Gente, não compro mais em nenhum lugar. Já é o quarto ou quinto que eu tenho deles. Então, gente, deixa eu ver, eu acho que é o quarto ou quinto, gente, eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, eu tenho um de Flamengo, que também eles me enviaram. Aí eu tenho, é o quarto, esse daqui já é o quarto, tá? E eu só não peguei mais porque eu amei esses tapetes que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui um por um agora dos produtos que chegaram pra mim. O jogo de cama, vou mostrar na cama pra vocês conseguirem ver, tá? Mas, é, gente, eu vou falar até um pouquinho agora do jogo de cama. Ah, antes de eu falar dos produtos, deixa eu tirar algumas dúvidas que muita gente me pergunta. Eu recebo muitas mensagens. Josi, você paga imposto, valor do frete? Eu sempre procuro escolher peças com frete grátis, porque apesar deles me darem os produtos, né, eles me dão, na verdade, eles me dão o valor, eu entro lá no site e escolho, certo? Se eu pagar o frete ou se eu for taxada, isso é por conta minha, tá? Então, isso eles não pagam. Então, eu procuro sempre pegar frete grátis, assim eu não pago. E também, eu não sou taxada em nada que eu recebo da Newchic, gente. Nada que eles me enviam. Eles não enviam tudo junto, tá? Eles enviam separado justamente pra você não pagar, tá? Pra você não pagar imposto. E detalhe, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tudo que você compra agora, você paga uma taxa do correio de 15 reais. A Newchic, eles me mandam de um jeito, inclusive, eles mandam até um negocinho lá que vem assim, né, eles mandam, quando você faz a compra, vem o rastreio. E o rastreio que eles me enviam, quando você coloca lá no site do correio, aparece assim, logística reversa, alguma coisa assim, gente. Então, eles mandam de um jeito que você não... É como se eles estivessem fazendo uma devolução de um produto seu. Então, você não paga nem essa taxa de 15 reais, tá? Porque o correio não assista meu vídeo, né? Mas é sério, eles mandam de um jeito que nem essa taxa de 15 reais eu pago, então eu não fui taxada e não paguei nem a taxa de 15 reais, tá certo? Chegou em 32 dias, contando que esse chegou em 30 dias e o tapetinho chegou em 32 dias. Então, foi o prazo que demorou pra chegar. Geralmente, chega mais rápido, dessa vez demorou um pouquinho mais, mas mesmo assim, é um mês, né, gente? Tá vindo da China, então, vocês têm curiosidade de saber o tempo que leva. Dessa vez, demorou um pouquinho mais, no total, 32 dias pra chegar todos os produtos. E mesmo assim, eu considero muito rápido. Bom, pessoal, então eu vou começar por esse jogo de tapete que eu peguei, que ele é pra cozinha. Eu peguei essa estampa, mas tem inúmeras estampas. E eu já amei. Ele é composto por dois tapetes. Uma passadeira pra você colocar na pia e um tapetinho pra você colocar no fogão. Gente, olha o material disso. Vocês conseguem ver bem pelo vídeo. É top! Olha isso. Olha o acabamento. Embaixo, ele é todo emborrachado. Ó. Então, na verdade, acho que dá até pra você usar dos dois lados, olha. Dá assim. Tipo, sujou esse lado, antes de lavar, você vira e põe nesse lado, gente. Né? Pra gente reaproveitar. Tá? É que desse lado aqui, ele não é emborrachadinho. Esse lado aqui, ele tem... Tá vendo? Essas bolinhas. Deixa eu colocar de assim. Ó. Ela é alto relevo pra ela não ficar correndo do chão. Então, tem o tapete menor. Vou passar as medidas pra vocês aqui, ó. O menor, ele tem... 60 centímetros por 40. Então, ele tem 60 de assim e 40 de assim, tá? Eu amei. Eu amei essa estampa, tá? Mas, como eu disse, tem outras estampas. Eu não vou lembrar o valor que eu paguei de cada peça. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o link das peças que eu comprei aqui embaixo no box de informação. Se você clicar, já direciona você direto pra comprar as mesmas peças, tá? E esse daqui, que é a passadeira, mesmo... Olha isso, gente. Olha isso. Chegou, já vim gravar aqui pra eu poder usar, né? Gente, é maravilhoso o tecido deles, tá? Mesma coisa do outro, olha. Ele tem esses... Esses negocinhos que grudam no chão, né? E vamos ao tamanho. Que vocês me perguntam sempre, né? Tamanho. Ela tem 1,18m por... 40 também. Então, tem 40 de largura. E tem... De altura, né? E de largura, ela tem 1... Ih, quanto que eu falei, gente? Ai, deixa eu medir de novo. 1,19m, gente, ela tem, tá? Então, ela tem 1,19m por 40. Gente, eu amei. Sério, já vou colocar lá no chão. Lá no... No... No blog, eu vou tirar uma fotinho delas no chão pra vocês verem. E o link tá aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo. Olha, gente, né? Não poderia faltar nossa participante aqui. Devido ao tema do tapete, né? Que é gato, né, Valentina? Deixa eu mostrar o tapete pro pessoal que chegou. Gente, esse tapete é sério. Da próxima vez, eu vou pegar mais uns dois dele. Gente, topzera! Eu amei demais esse tapete. Não só porque ele é de gato, pela qualidade. Ele é, olha, antiderrapante embaixo. Gente, olha o pelo disso. Ele é muito gostoso esse tapete. Gente, ele é lindo. Gente, sério. Eu quero fazer... Não tinha... Eu não lembro se tinha outras estampas. Mas eu vou pegar mais uns dois ou três dele da próxima vez pra mim fazer um jogo. Porque, gente... E ele é grande. Quer ver? Vou tirar as medidas aqui pra vocês. Olha, ele tem... 81 por... 50. Gente, ele é muito grande e muito fofinho. O pelinho dele é muito macio, muito gostoso. Se tivesse um desse grandão pra pôr na sala, imagina que show que ia ficar, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta da estampa de bicho, assim, de gato. Mas, eu não lembro se tinha outras estampas desse. Mas eu amei esse tapete. O melhor tapete que eu já recebi na minha vida. Sem mentira. De qualidade. Me surpreendeu demais a qualidade dele. Tá? E foi esse, então. Mais um produto que eu escolhi lá da New Chic. Tá bom, pessoal? Então, o próximo produto é o kit pra cama. Ó, gente. Aqui tá fotinho. E ele é composto por quatro peças. Esse que eu escolhi. Tem alguns que são compostos por duas peças, três peças e quatro peças. Eu procuro sempre pegar os de quatro peças, tá? Que são duas fronhas, o lençol de baixo e a capa do edredom. Gente, tem todos os tamanhos, tá? Tem solteiro, viúvo, se eu não me engano. Não, acho que viúvo não tem, gente. Tem solteiro, casal, king, queen e king. Então, eles são todos de algodão. Olha este tecido. É muito bom, gente. Eu tô falando. Vale super a pena. Quem comprar, me fala aqui depois. E olha essa estampa. Eu tô sempre pegando estampas diferentes. Então, vem, olha. Duas capas de travesseiro. Tá vendo esse que eu escolhi? Aí, vem o lençol de baixo, que é esse daqui. Ó. Esse daqui ainda veio sem fazer a barrinha, tá? Mas, geralmente, eles vêm com a barrinha feita. Se você quiser só você fazer a barrinha aqui, ó. Não vou nem fazer, gente. Vou usar assim mesmo. E vem o porta-edredom. Gente, é muito prático isso daqui. Por quê? Você coloca seu edredom aqui dentro. Olha. Aqui vocês não conseguem ver direito, mas deixa eu mostrar. Ele é muito grande, né? Porque a minha cama é um tamanho queen. Então, ele vem aqui, olha. Ele tem um zíper gigantão aqui embaixo. E aí, você enfia o seu edredom aqui embaixo. O seu edredom por aqui, tá? E aí, você coloca na sua cama. Ou seja, sujou, amiga? Sujou o seu edredom? Tá sujo? Tá cheirando ruim? Vai lá. Você vai tirar e vai lá. Vai, isso aqui não precisa mais mandar. Porque aqui em casa eu tenho problema. Não sei na casa de vocês. É... Primeiro que não seca edredom aqui na minha casa. Se eu lavar. E segundo que não cabe na minha máquina. Minha máquina é de 12 quilos e não cabe. Então, eu tenho que mandar na lavanderia. Gente, acabou meus problemas. Eu posso mandar na lavanderia porque sim, né? Eu vou lavar meu edredom pra guardar quando terminar o frio. Mas agora eu posso mandar lavar uma vez por ano só, entendeu? Eu não preciso ficar lavando de dois em dois meses igual eu mandava lavar na lavanderia. Porque agora eu posso lavar a capa. Por isso que eu tô comprando vários desse. Porque vale super a pena, gente. Sério mesmo, tá? E o tecido é muito bom, gente. É algodão. É algodão, tô falando. Olha, é muito gostoso. Eu nem lavei e já tá uma delícia o tecido. Geralmente eles são dupla face. No caso desse daqui não é dupla face, é igual. Mas tem os que são dupla face. Então, você vai escolher a estampa, o tamanho, o preço. Porque tem de vários preços. Depende muito da estampa, pelo que eu percebi. Então, vocês vão escolher lá, sabe? Tipo, e vai chegar na sua casa, no conforto da sua casa. Servir na sua cama. E eu vou mostrar pra vocês na cama como que fica, tá? Então, agora eu vou passar na cama. Assim vocês conseguem visualizar melhor como que fica. Porque aqui, né? Ficam só um monte de tecido tudo junto. Porque vocês não conseguem ver. E vou ser franca com vocês. Quem me acompanha sabe, né? Que eu tenho aqui meus bichos. E o que acontece? Meu sofá, eu tenho que sempre deixar com alguma... Com alguma manta não, gente. Porque meu sofá, aliás de antes, não tem manta que caiba no meu sofá. Então, eu sempre deixo com algum tipo de pano. Por causa que meus bichos, principalmente a minha cachorra, estraga o sofá. O que que eu faço? Eu tô usando esses lençóis aqui, que vem que dá certinho no meu sofá. Então, eu tô usando este na cama e este no sofá. Gente, maravilhoso. Resolveu os meus problemas. Na próxima vez que eu pegar, vou pegar mais desse. Vou pegar mais desses e venho mostrar aqui pra vocês, tá? Este daqui, olha, foi bem baratinho. Foi um dos mais baratos que eu peguei. Eu não me lembro certinho, gente. Na época que eu peguei, tava na promoção. Eu acho que foi 19 dólares. Eu acho. Se não foi menos. Não foi mais do que 19 dólares, tá? O tecido é o mesmo, tá? O mesmo. A única coisa que muda. Ele não é dupla face, porque todos os outros que eu peguei são dupla face. Eles são mais carinhos, mas são dupla face. E, ó, não veio feita a barrinha, gente. Tá vendo? O que mudou foi isso. Mas o tecido é o mesmo. O que mudou foi que ele não é dupla face e a barrinha veio sem fazer. Mas tá overlocado, tá vendo? É só você passar uma costurinha aqui. Eu nem vou fazer isso, tá? Vou deixar sem o mesmo. E foi essa a diferença que eu notei, porque vocês tinham perguntado até pra mim, porque que tinham de vários preços, tá? Então, eu peguei um mais barato dessa vez, justamente, pra ver qual a diferença. Pra mim, foi essa a diferença que eu notei. O tecido é o mesmo. Não muda. O tecido é algodão. E foi essa a diferença, beleza? Pessoal, então tá aqui, olha. Tô aqui no meu quarto. Coloquei na cama pra vocês verem. Uma coisa que eu falei, eu falei que ele não é dupla face. Ele é dupla face, gente. O que eu quis dizer, olha. Ele é igual dos dois lados. Ele não é estampa diferente. Os outros, um pouquinho mais caro, eles são duas estampas. Então, você tem duas opções, tá? Esse, ele é dupla face, sim. Só que é a mesma estampa. Então, olha, eu deixei soltinho pra vocês verem como o lençol de baixo, ele é comprido. Do outro lado da cama, ele está igual. Eu não prendi na cama. E aí, a capa do edridão é um pouquinho mais curta, tá vendo? Olha, ela fica assim. E vem as duas fronhas pros travesseiros. Gente, é top o tecido. Vale super a pena. Tô falando. Se você comprar, você não vai se arrepender. Eu, com certeza... Gente, se não fosse bom, vocês concordam que eu não teria pegado já quatro, né? E eu só tô usando esses na minha cama agora. Eu acho maravilhoso o tecido. E detalhe, dá pra usar o ano inteiro. Por quê? Eu não coloquei o edredom aqui, tá vendo? Tá calor ainda. Então, não estamos usando o edredom aqui em Campinas. Não está frio ainda. Então, dá pra você usar ele como um copre-leito. Por quê? Porque ele é mais grossinho. Porque ele tem duas camadas de tecido e tem ainda o lençol. Então, na verdade, dá pra você usar ele o ano inteiro. Se você não quiser usar como a capa do edredom, com o edredom aqui dentro, você pode usar ele assim na cama. Que fica super bonito também, tá vendo? Olha. E eu adorei. Então, eu vim mostrar aqui pra vocês o resultado na cama. Bom, pessoal. Então, foram esses os produtos que eu recebi lá da New Chic. Se vocês quiserem que eu faça a resenha de algum produto pra vocês da loja, me falem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu trago pra vocês. Eu escolho lá e trago pra vocês verem a qualidade, se vale a pena ou não, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.